Você sabe como converter ou transformar minutos em hora? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é nós fazermos aqui as conversões ou transformações de minutos para hora. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do Youtube Davi Silva Elétrica e Cia, Elétrico Otan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Ao visitar esses canais, dê um joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Podemos fazer com a calculadora, que é bem rapidinho. Olha lá, eu vou pegar 15 minutos, vou pôr aqui 15 e vou dividir pela hora, que é 60. E vai dar 0,25. Então eu vou anotar aqui, 0,25 de hora. Eu faço a mesma coisa com os 45, 45 divido por 60, que vai me dar 0,75 de horas. Pego os 60 minutos e vou dividir por 60, que vai me dar o que? Uma hora. E agora eu pego 25, também divido por 60, e vai me dar 0,4166 de hora. 0,4166 de hora. Esse era o principal objetivo, fazer essa conversão ou essa transformação. Se você gostou do vídeo, por gentileza, dê um joinha para motivar o canal a melhorar cada dia mais. Compartilhe para os seus amigos, porque ao compartilhar, você vai nos ajudar a aumentar a quantidade de inscritos e visualizações dos nossos canais. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Eu sou o Davi Rocha. Amém.